A 18 anos, nascia a Ibiporã, inicialmente instalada em uma área de 3 mil metros quadrados. Desde o início, a empresa trabalha com a produção e recuperação de implementos rodoviários. Na Ibiporã, são produzidos furgões para o transporte de cargas em geral e para o transporte de frios, em especial, o de carnes penduradas. A empresa nasceu alicerçada no conhecimento técnico dos seus sócios fundadores, que já atuavam no ramo há mais de 15 anos. Todo esse conhecimento possibilitou a abertura de mercado, a fidelização de clientes e a credibilidade da empresa em todo o Brasil. Resistência e durabilidade são as características da marca. Neste contexto de consolidação dos produtos, hoje a empresa está instalada em uma área de 80 mil metros quadrados. São mais de 300 colaboradores diretos e uma produção que ultrapassa a entrega de 100 implementos por mês nas seguintes linhas. SEMI REBOQUE CARGA SECA SEMI REBOQUE ISOTÉRMICO PALETEIRO SEMI REBOQUE FRIGORÍFICO PALETEIRO FURGÃO SOBRE CHASSI CARGA SECA 3 QUARTOS TOCO E TRUCADO FURGÃO SOBRE CHASSI ISOTÉRMICO PALETEIRO FURGÃO SOBRE CHASSI FRIGORÍFICO PALETEIRO A constante busca por inovações tecnológicas e estudos minuciosos de engenharia de produtos permitiu que a Ibicorã se tornasse referência no mercado. Os produtos isotérmicos frigorificados são isolados com poliuretano de alta densidade. O material é aplicado aos produtos por meio de injeção, uma tecnologia que garante a qualidade de manutenção de frio e aumenta a resistência estrutural. O segmento de transporte de carne pendurada tem reforços estratégicos que garantem maior vida útil do produto e a confiabilidade na hora de transportar. Os semi-reboques Ibicorã são especialmente fabricados para trafegar em condições severas. Projetos de engenharia asseguram uma estrutura que garante um produto altamente resistente. A Ibicorã possui exclusividade na produção de semi-reboques com sistema de gancheira retrátil sob a patente de modelo de utilização registrada no INPI. Mais uma inovação e diferencial Ibicorã para atender seus clientes. Este produto permite a versatilidade no transporte, podendo receber cargas penduradas ou palitizadas. Com implementos robustos, reforçados e altamente duráveis, a empresa é uma das maiores fabricantes do segmento. Os produtos isotérnicos frigorificados Ibicorã podem ser complementados com os melhores equipamentos de refrigeração do mercado. A estruturação do Parque Fabril, capacitação profissional e a pesquisa de mercado, aliados a modernos projetos de engenharia, resultam em produtos que garantem ao cliente segurança, eficiência e durabilidade. Pensando em estabelecer qualidade ao atendimento do cliente, a empresa tem um setor de metalurgia que permite atender de forma rápida a necessidade de adaptação do produto. Esse é o atendimento personalizado para cada tipo de transporte. Todos esses cuidados são empregados, porque a Ibicorã tem como foco atender a necessidade do cliente. Compromisso com o prazo de entrega, qualidade dos serviços e equipamentos, respeito e assistência ao cliente. Essas são garantias da Ibicorã. Procure um consultor de Candas e faça uma visita para conhecer as instalações e confirmar a qualidade dos colaboradores e da estrutura da empresa. Essa qualificação faz a diferença. Ibicorã. Produtos que geram resultados para você, transportador. Ibicorã. Este vai mais longe. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E aí